Uma música também do CD Milagre, que aquela última faixinha do disco e do CD não foi muito divulgada, então a gente tem que divulgar aqui para que vocês passem a conhecer aquilo que de repente você não conhece. Por que não conhece? Porque as rádios não tocaram. As rádios não tocaram, a não ser as rádios que nós tínhamos programa na época. Tua Graça se chama. Tua Graça É o que eu mais quero, Deus Pois melhor é o Teu amor do que a vida Quero sempre Tua Presença em mim Pois Tu és meu Senhor E o meu Salvador Rocha eterna Fonte de amor e paz Teus conselhos Teus conselhos valem mais que ouro e prata Tua bondade Tua bondade E teu amor, Jesus É tudo que necessito Em meu viver E o teu amor, Jesus É tudo que necessito Que necessito Em meu viver Tua Graça Tua Graça Do que a vida Do que a vida Quero sempre Tua presença Tua presença em mim Teus conselho Teus conselhos Tua presença Tua presença DC Tua presença Tua presença Quando mais nem mais tinha força Para acreditar em mim mesmo Ou acreditar em Deus Eu encontrei a Jesus Quando já nem mais esperava Encontrar alguma coisa Que me fizesse feliz Assim me encontravais Assim me encontravais Sem me encontrar Mas quando meu coração sofrido Encontrou a força do amor de Deus Preenche o vazio que havia em meu ser Conhecendo a Jesus Cristo Encontrei razão para lutar e vencer A força que me dá Bons motivos para viver Jesus, meu amigo Ah, Jesus, meu melhor amigo Meu amigo Jesus, meu amigo Depois tem um solo de slide E volta Jesus, é Mas quando meu coração sofrido Encontrou A força do amor de Deus Preenche o vazio que havia em meu ser Conhecendo a Jesus Cristo Conhecendo a Jesus Cristo Encontrei A razão para lutar e vencer A força que me dá Mil motivos para viver Jesus, meu amigo Jesus, meu amigo Meu melhor amigo Meu amigo Jesus, meu amigo Então essas músicas estão no CD Milagre E outras também estão no CD Nos Passos desse Amor Que eu vou resgatá-las também Aos pouquinhos para vocês conhecerem Então ajuda no nosso canal Dando um like Inscrevendo-se no nosso canal E se puder colaborando Para que a gente permaneça com você aqui Eu sou o Renato Suete E eu cantei para você Tão lindo E Eu encontrei a Jesus Tá bom? Do CD Milagre Um abraço